Aí serpente, conta uma parada aqui, pega a visão Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tardar Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tardar Como é que nós tava, pai? Espirro, lança Quem tá afim de tardar Espirro, lança Cachorra da barroa Esse é o DJ Serpinha O moleque é boladão O moleque é boladão A putaria tá prejete E o nome dela é DJ Serpita Tá ligado Tá ligado Vai serpente, conta uma parada aqui, pega a visão Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tardar Espirro, lança Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de tardar Como é que nós tava, pai? Cachorra da barroa Espirro, lança Cachorra da barroa Eu tô cachorra Cachorra Cachorra, cachorra Espirro, lança Cachorra da barroa Cachorra, cachorra Esse é o DJ Serpinha O moleque é boladão O moleque é boladão A putaria tá prejete E o nome dela é DJ Serpita Tá ligado Tá ligado Tá ligando